Bom pessoal, estamos chegando aqui já no final da nossa videoaula, tá vendo? Já fiz aqui toda a volta do meu vestido, ó. O meu aqui deu certo, gente. Aqui eu comecei com dois, tá vendo, ó? Fiz aquele dois de dois lequezinho e aqui ó, fiz de três, meu deu três. Se de vocês der final aqui dois, não tem nada, viu? Não tem problema não. Agora eu vim só pra mostrar pra vocês, só pra falar isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui ó, os três, ó, três lequezinho. Aqui ó, uma, duas, três e o de cá no final é dois, tá vendo? Dois leque. E aí eu vou agora unir aqui a minha... Eu não vou unir aqui pra mostrar pra vocês não, acho que não tem necessidade, mas eu vou unir. Aí depois que eu for unir, a gente vem pra fazer a barra do vestido aqui. É simples também, que é com esse pontinho aqui, ó. Só que eu acho que eu vou fazer umas duas ou três carreirinhas de ponto baixo pra depois fazer o picôzinho, tá? Eu vou terminar aqui, ó, finalizar aqui. Vou finalizar isso aqui, aí eu volto pra gente, pra mostrar pra vocês. Bom, eu terminei aqui já, ó, tá vendo? Fechei toda a minha... Todo o meu vestido, ó. Tá vendo, ó? Tá todo fechadinho. Finalizado. Agora a gente vai fazer a parte da barra do vestido, tá? Tá? É bem simples, não é complicado. Não é muito complicado, não. É só ponto baixo que a gente vai fazer. Então eu vou pegar aqui, ó, aqui tá a minha frente, eu vou pegar aqui mais na lateral. Por quê? Pra não ficar mostrando a emenda, tá? Cadê a ponta, ponta, ponta? Deixa eu fazer aqui o meu nozinho de alongo, que aí facilita lá na frente. Vou pegar aqui uma lateralzinha, vou pegar bem no meio desse pontinho aqui, ó. Vou começar aqui, ó, chatice. Vou fazer aqui duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, em cima aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, ó, nesse próximo aqui eu vou fazer também um. Aqui eu vou fazer um. Ó, aqui em cima dos pontinhos eu vou fazer um. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver se melhora a imagem. Se aproxima mais, não vai melhorar, né? Aqui, ó, aproxima aqui. Aí, ó, aqui onde tem essas três correntinhas, eu vou fazer aqui um. Dois. Aqui em cima do ponto baixo eu vou fazer um. Aqui eu vou fazer dois, ó. Um. Se você ver que dois é pouco, você faz três. Aqui eu vou fazer um, aqui em cima. Aqui eu vou fazer um. Então, assim, vai ser só ponto baixo, tá vendo? Essa carreira aqui, ó, nesses três pontinhos eu vou fazer um. Dois. Em cima do ponto baixo aqui, ó, no meiozinho aqui, ó. Vou fazer um. Aqui dois. Deixa eu ver se tá escondo dentro, tá? Dois. Pode até chegar no de ponto puff, tá? Aqui um. Aqui também um. Aqui um. Aqui dois pontos baixos. Nas correntinhas. Um ponto baixo, um ponto baixo. Dois. Aqui em cima do ponto alto um. Aqui nesse meiozinho aqui, tá vendo? Eu vou fazer só um também, tá? Um. Aqui eu vou fazer um. Em cima do ponto puff, eu vou fazer um. Dentro do ponto puff, eu vou fazer um. Aqui, ó. Em cima dele um. E aqui, ó. Bem em cima dessa emendinha aqui, ó. Um também. Aí a gente já vem aqui pra dentro. Faz um, dois. Opa. Uma aqui em cima. Uma aqui dentro. Gente, vai ser de jeitinho aqui que a gente vai fazer essa carreira. Eu vou fazer duas carreiras. Vai ser duas ou três carreiras, sim. E volto pra mostrar como é que tá ficando, tá? Ó, eu já cheguei aqui, ó. Fiz só duas voltas, tá? Ó, como é que ele já ficou. Eu acho que duas só. Tá bom. Ficou o acabamento bem legal. Agora, eu vou fazer a minha volta de picôzinho, tá? Então, eu vou fazer menos picô, porque eu não quero o meu vestido com muito picô, tá? Ó. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Um ponto baixo, vou pro próximo, vou fazer mais um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco. E no sexto ponto baixo, aí que eu vou fazer o picô. Vou fazer três correntinhas e vou vir aqui, ó. Eu vou fazer um. Então, a cada seis. Agora, eu vou começar novamente aqui, ó. Um. Porque eu não quero muito perto dele, né? Senão, fica muito menininha. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aí, eu vou fazer um picô. Ó, então. No sexto ponto baixo, aí você faz o picô, tá bom? Que eu acho que ficaria melhor assim. Do que quatro, né? Quatro fica muito próximo. Aí, eu disse aqui, ele vai dar uma... Uma... Tá vendo? Ele vai ficar um pouco mais longe. Vai ficar muito delicado, mas não vai ficar aquele trem muito menininho. Mas se você quiser fazer a cada quatro, também tá de boa, tá? Quatro, cinco. Tá, eu vou fazer aqui o meu até chegar ao final. Aí, eu vou mostrar como que ficou a peça depois de pronta, tá bom? Ó, pus ele aqui no chão pra mostrar pra vocês como que ficou. Deixa eu vir aqui. Ó, tá vendo, ó? Então, o acabamento, tá vendo? Como é que ficou o acabamento aqui de baixo. Ó, esse aqui é o finalzinho da nossa aula. Deixa eu arrumar aqui. Ó, não escondi ainda. Ó, os detalhezinhos. Aqui, ó. Então, pessoal, aqui é a nossa última aulinha. Né? Veja como que ficou. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu quero pedir também, aqueles que não são inscritos, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu ok na nossa aulinha, tá bom? Aí, ó. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Beijo e até a próxima aula, que é o mês que vem, nós vamos ter a aulinha, uma nova aula aqui no canal. Beijo e até a próxima aula.